Uma criança abandonada tem valor Trate com amor como se fosse seu irmão Por andar sujo, muitas vezes é maltratado Andam mal trajado, descalço, com os pés no chão São revoltados, não sabem o que é escola Bebem esmola e comem restos de pão Vivem na rua e dormem pela calçada Passando fome, frio e sede, humilhação Vivem na rua e dormem pela calçada Passando fome, frio e sede, humilhação A culpa disso tudo são seus pais Foi inocente e não pediu para nascer Sem piedade, sem amor, sem compreensão Pois há criança no mundo para sofrer Eu peço ao presidente do país Que ajudem as crianças a viver Dando amparo e tirando ela das ruas E fazendo ela feliz como você Dando amparo e tirando ela das ruas E fazendo ela feliz como você Jesus Cristo tem o exemplo de menino Dando amparo e tirando ela das ruas Dando amparo e tirando ela das ruas É amar uma criança abandonada Por isso devemos nos liderar É amar uma criança abandonada É amar uma criança abandonada É amar uma criança abandonada A CIDADE NO BRASIL Voltei a Jesus, deu-me fé, esperança e luz O Senhor me salvou, estava tão imundo e me purificou Ah, voltei a Jesus, deu-me fé, esperança e luz O Senhor me salvou, estava tão imundo e me purificou Chega de tanta ilusão, idolatrias imorais Enganando o povo livre, em nome de Satanás Agradeço a mão divina, do abismo que me retirou Esta força iluminada, este homem salvador Voltei a Jesus, deu-me fé, esperança e luz O Senhor me salvou, estava tão imundo e me purificou Não existe outro caminho, foi Jesus quem disse assim As horas se aproxima, ninguém vem ao paz senão por mim Voltei pra Jesus, deu-me fé, esperança e luz O Senhor me salvou, estava tão imundo e me purificou Não existe outro caminho, foi Jesus quem disse assim Não existe outro caminho, foi Jesus quem disse assim As horas se aproxima, ninguém vem ao paz senão por mim Ah, voltei pra Jesus, deu-me fé, esperança e luz O Senhor me salvou, estava tão imundo e me purificou Se você fala, é porque sente O amor de Deus, é comovente Se você sofre, mas é contente É uma alegria que sentimos diferente De lá do céu, o nosso Deus ordenará Ao lado dos que o temem, o seu santo acampará Para nos livrar do mal É a nossa vida abençoar Jesus habita na humildade Coração sincero, sem falsidade Seja liberto da iniquidade Seguindo a Cristo o caminho da verdade De lá do céu, o nosso Deus ordenará De lá do céu, o nosso Deus ordenará Ao lado dos que o temem, o seu santo acampará Para nos livrar do mal É a nossa vida abençoar Se você fala, é porque sente O amor de Deus, é comovente Se você sofre, se você sofre, mas é contente É uma alegria que sentimos diferente De lá do céu, o nosso Deus ordenará De lá do céu, o nosso Deus ordenará Para nos livrar do mal É a nossa vida abençoar É a nossa vida abençoar Enquanto aqui na terra eu viver Quero aceitar Quero aceitar Quero aceitar Quero aceitar Quero ser fiel ao meu Senhor E andar na sua luz infinita Por perto em minha vida eu soube Em nome de Jesus irei vencer Pois ele mesmo disse em suas palavras Sem mim nada poderás fazer Pois ele mesmo disse em suas palavras Sem mim nada poderás fazer A vida sem Jesus não tem sentido É um barco sem destino a navegar Peço que a luz de Jesus Cristo Brilha no caminho onde eu passar Dificuldades eu não temerei Pois desculpou, nego no barco está O mar sem proverece o criador Acalma a sonda e eu chegarei lá O mar sem proverece o criador Acalma a sonda e eu chegarei lá Não sei como agradecer meu teste Por tudo quanto fez em minha vida Me salvou da prostituição Do jogo, do cigarro e da bebida Eu não tinha fácil coração Estou sendo sincero em dizer Hoje eu canto alegre, agradecido E preves de evangelho de poder Hoje eu canto alegre, agradecido E preves de evangelho de poder Amém Amém Gostei E preves de evangelizar E preves de evangelho de poder A luta e da bebida Fim Eu necessito de ti, ó meu Senhor Pois em mim fez nascer o amor que é a coisa mais importante na minha vida Ó meu Senhor, te agradeço por tudo que tem feito por mim Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Porque Jesus me libertou no mundo de iniquidade Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Porque Jesus me libertou no mundo de iniquidade Jesus, eu necessito de ti, ó meu Senhor Pois em mim fez nascer o amor que é a coisa mais importante na minha vida Ó meu Senhor, te agradeço por tudo que tem feito por mim Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Porque Jesus me libertou no mundo de iniquidade Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Porque Jesus me libertou no mundo de iniquidade Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade Porque Jesus me libertou no mundo de iniquidade Somente agora posso dizer, sou feliz de verdade